Os balanços de mortos e infectados pela covid-19 seguem aumentando. Até domingo, mais de 1 milhão e 200 mil contágios foram registrados em 190 países, de acordo com o levantamento da AFP. A Espanha, segundo país mais castigado pela pandemia, contabilizou uma redução do número de vítimas pelo novo coronavírus pelo terceiro dia consecutivo. Depois de uma semana em que 950 mortes foram registradas em só um dia, as estritas medidas de confinamento, que vão se prolongar até 25 de abril, parecem começar a dar resultados e as autoridades estudam uma flexibilização progressiva das restrições. Na França, a cifra de domingo foi de 357 mortos, número mais baixo em uma semana. No Reino Unido, com quase 5 mil mortos, a situação é crítica. Autoridades ameaçaram aumentar as medidas de confinamento, enquanto o primeiro-ministro Boris Johnson, hospitalizado no domingo para exames, deve continuar trabalhando. Os Estados Unidos já contabilizam mais de 310 mil contágios e cerca de 9 mil mortos. O presidente Donald Trump avisou que o país pode enfrentar a semana mais difícil. Apesar das críticas que fez a China pela gestão da pandemia, o governo se viu obrigado a recorrer ao país asiático para conseguir máscaras e outros produtos médicos. Nova York registrou 594 vítimas nas últimas 24 horas, que somam 4.150 mortos no estado. A pandemia também avança na América Latina, que alcançou no domingo mais de 30 mil casos e 100 mortos, com o Brasil liderando a lista.